E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um videozinho pra vocês com a minha prima Letícia. Dá um oi pra eles. Estou aqui com o perfume Scandle. Pra muita gente, esse perfume ainda é o top 1 da coleção, o Scandle pro Homem. Esse aqui é o tradicional. Fui no shopping ontem, senti o perfume, o Scandle Absolu. Não comprei ele, eu ia comprar um perfume, mas não comprei esse perfume Scandle Absolu porque eu achei que o cheiro é muito parecido e as similaridades dos dois. É muito, 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 tipo é 90% de similaridade. Então, eu acho que não vale a pena você aí comprar o Scandle Absolu porque os dois são muito parecidos, pessoal. Não caiam nessa de youtubers vendidos de achar que aquele perfume tem diferença desse daqui, tá bom? Ela dá risada. Então, pessoal, se você tem esse perfume na coleção, você não precisa mais ter ele porque eu acabei com seus problemas, porque o alquimista Brian Patterson fez essa belezura aqui, ó. Esse é o Brian Patterson. Eu acho que o número dele é o 145, o contratipo do Scandle pro Homem. E vamos provar esse perfume na pele. Vamos sentir, né? Provar. Não tem como. Se não for igual, eu vou falar, hein? Aí, ó. Como é que é? Se não for igual, eu vou falar. Se não for igual, ela vai falar. Galera, aí, ó. Brian Patterson, número 145. Tá vendo aí, ó? Não senti esse perfume ainda na pele. Vamos sentir agora ele na fita, tá bom? Porque esse perfume não tem como passar na pele, porque senão vai acabar com todos os vídeos que eu vou fazer aqui hoje. E aqui estamos com o original. Vamos espirrar primeiro o original na fita. Original. E vou espirrar logo em sequência, pra não mudar o cheiro, pra não ter mudança no cheiro. O Brian Patterson. Olha o cheiro, mano. É muito forte, né? É muito forte. É muito forte o perfume. Tá aqui, ó. A distância. Mano do céu. Muito forte. Eu senti. Galera, galera, galera. Ele fica com essas baninhas assim, ó. Já falei. Nossa senhora. Gente do céu. Deixa eu ver? Muito forte. E vai passando o tempo, vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte o perfume. Cada chacalhada aqui. Deixa secar, deixa secar. Deixa eu falar as notas pra vocês. As notas de topo é Mandarina, Salve Esclareia. Notas de coração é Caramelo, Fava Tonka. E as notas de base é Vetiver. Vetiver, pra quem não sabe, é capim seco aqui, ó. Brincadeira, galera. Tem a fotinho que parece um capim seco aí, ó. Mas não é não, tá, pessoal? Nem sei o que é Vetiver. Só sei que a foto parece capim seco. Mas é gostoso. É forte, mas é gostoso. Nossa, velho. Esse aqui é o original, né? Esse aqui é o... Contratipo. Contratipo. Vou dar um tempinho pra cheirar, né? Caso o nariz. Caso o nariz. Quase entrou dentro do meu nariz de papel, galera. É a mesma coisa. É muito parecido, gente. É muito parecido. O que você achou? Nossa, é muito parecido. Deixa eu ver. Acho que... Esse negócio tá me dando pra isso. Esse aqui deve ser, tipo assim, um por cento mais doce só. Que é o contratipo, né? Não, esse aqui é o original. Não, esse é o original. Pouquinha coisa mais doce. E o contratipo no meu nariz, não sei no dela, tá parecendo pra mim ser mais forte do que o original ainda. Sim. Olha só, segura os dois da sua mão. Esse aqui é o contratipo. O contratipo é mais forte do que o original. Sim, mais forte. Mais forte. Gente, Brian Patterson, 145, contratipo do Scandal. Scandal por homem, tá? Se você tem esse perfume, não comprem o Scandal Absolu, porque é o mesmo cheiro os dois perfumes. Se tá desacreditando, vai no shopping, você que tem esse daqui, ou se não tem nenhum, vai no shopping, no Arrenner da vida, que lá você pode sentir o perfume. Entendeu? A mocinha lá, ela espirra na sua pele, o carinha, sei lá quem tiver lá. Vai mostrar pra você. Galera, o perfume agora na secagem tá idêntico, similaridade absurda dos dois perfumes. Você é um mentiroso, não existe o perfume ser clone. Então compra pra você ver. Se você tiver esse daqui e comprar esse aqui, você vai ver do que eu tô falando. O perfume é muito idêntico. Mais uma vez, o Brian Patterson aí fez uma alquimia, uma magia aí, de fazer um perfume com 95% de similaridade. A única diferença aqui, pra não ser 100%, tipo um perfume clone, é quando o Brian Patterson, ele abre já mais forte, entendeu? Mais porrada do que o original. Esse daqui é um pouquinho mais doce, só. Pouca coisa. É. Esse daqui é mais doce. Se você não quiser o perfume mais doce, que nem minha prima tá falando, vai nesse daqui, ó. Entendeu? É pouca coisa também. Mas ela vai cantar pra vocês daqui. É um letícia, letícia, você vai crescer, volta, torne cesta. Olha, já deu direitos autorais aqui. Já vou cortar isso aqui, já. Vou colocar tudo diferente. Galera, o perfume é muito top, vale muito a pena conhecer. Não é um perfume batido. Muita gente, ainda que eu trabalho na balada, os clientes que vão curtir lá o eletrônico, o funk, toca de tudo, ainda usa esse perfume que eu consigo sentir nos clientes quando vem pedir alguma bebida. Esse perfume aqui é avassalador e tem que ser poucas borrifadas, galera, porque o perfume é muito forte. Esse daqui não vai ser diferente, porque ele consegue ser mais forte do que esse aqui. Só que a diferença é que esse daqui, como minha prima falou, ele é mais doce. Entendeu? Eu já não consigo sentir esse mais doce, mas cada um tem sua opinião. pra mim, esse daqui ele só é mais forte, mas também é doce. Mas ainda bem que temos aqui opiniões diferentes, né? Pra não ficar igual. Então, o perfume é top e vale muito a pena conhecer. Lembrando que aí na descrição vai ter o link do site Brian Patterson. Não sou um vendido, não tenho rabo preso com ninguém, com nenhuma empresa. O mesmo link que eu vou deixar pra vocês aí embaixo na descrição é o mesmo que vocês podem pesquisar no Google, tá bom? Pode comprar por onde vocês quiser, mas vale a pena conhecer esse cara. Pra quem gosta de perfume doce, tá pessoal? Perfume doce e baladeiro. Não vai me usar isso daqui pra ir treinando na academia. Pelo amor de Deus. que o professor, o instrutor da academia, ele usa Egeo Bombo. Egeo Bombo. Ele usa Egeo Bombo e da Boticário pra treinar. Pelo amor de Deus, galera. Juro por Deus. Não use Egeo Bombo pra ir pra academia. E nem use essa porcaria também, pelo amor de Deus. Nem usa, nem compre. Perfume é top demais. É bom processo. E vale muito a pena conhecer. E vale muito a pena conhecer. Sem contar que quem estiver precisando de advogado aqui, já é formada, viu pessoal? É advogado aqui, entendeu? Que a gente vai precisando de empresas aí, principalmente você aí, senhor aí que é empresário, que tem aquelas empresas gigantescas, aqui ó, chama ela pra trabalhar, galera. Entendeu? É isso aí, pessoal. Deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras novas notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Ó. Não parece a Angelina de Olho do Brasil? Olha isso. Hã? Dá choppia, né? Fui, fiquei com Deus e até a próxima. Tchau, gente.